Muito bem, o papo reto desta quarta-feira é para falar de microempreendedor. Eu estou recebendo a Josi Signore, ela que é gerente do SEBRAE de Três Lagoas. Josi, obrigado por ter aceito o nosso convite, primeiramente, seja bem-vinda ao TVC Agora. Maio é o mês do MEI. O que o SEBRAE está preparando para os microempreendedores? No Mato Grosso do Sul, o SEBRAE vai trabalhar amplamente com essa rede. Em Três Lagoas e na região de Três Lagoas, que nós denominamos Costa Leste, nós teremos atendimentos também junto às salas do empreendedor, palestras. E aqui em Três Lagoas, onde nós realmente ampliamos esse atendimento, nós teremos atendimento em quatro pontos, que nós fizemos parceria ali em frente à Prefeitura Municipal, na Praça Hamstabit, teremos consultor, teremos com uma tenda, estrutura, o nosso sistema estará lá para fazer atendimento o dia todo. Teremos na Feira Central, teremos na Lagoa Maior e teremos no Shopping Center. Então, o SEBRAE fez uma abrangência, além de ter todos os dias na nossa sede, ali nas ruas do Lei de Pérez Tabox, também palestra para o MEI, como se tornar microempresário individual, como emitir nota fiscal, trazendo a informação para que ele faça essa declaração realmente do seu faturamento e fique em dia com toda a sua documentação. Bom, e essa programação tem uma data para começar dessas palestras? Inicia no dia 20 de maio, no dia 20 de maio até 24 de maio. Nós teremos, como eu disse, todos os dias o atendimento nesses pontos, Lagoa Maior, na Praça Hamstabit, junto lá à Prefeitura Municipal, também teremos lá na feira e é o dia todo este atendimento. E teremos uma grande palestra com o Giba, aquele jogador olímpico de sucesso, que vem falar sobre lições do seu negócio, como ter sucesso no seu negócio, e o Giba, ele traz um recado importante, porque além de falar da sua jornada, ele também traz momentos em que é possível você empreender de forma inovadora e ter sucesso também na sua empresa. Então, nós temos o Giba aí finalizando a semana ali na sede do Sebrae. Josi, a gente está vivendo uma eminência de grandes empreendimentos, né? Que estão aí, não só em Três Lagoas, mas em toda a costa leste. Um deles é o OFN3, a reconstrução é retomada. Nós temos também a segunda fase da Eldorado. Como a pessoa que está nos assistindo pode aproveitar este boom econômico para empreender? Além do que você citou, nós temos também novas empresas chegando em Mato Grosso do Sul e que vai refletir para Três Lagoas, né? Imagina você, a Eldorado, fazendo a sua duplicação. Então, o microempresário individual, ele precisa estar apto a fazer a sua prestação de serviço para essa grande empresa, para esses grandes investimentos. Então, a cadeia de fornecedores, nesse momento, ela é ampliada e fortalecida. E o Sebrae trabalha muito nessa conexão. Então, nós temos, por exemplo, agora, a partir de junho até agosto, a abertura, o início da operação da Suzano em Ribas do Rio Pardo. Como o Sebrae está lá, fazendo hub, conexão, preparando, capacitando fornecedores, trazendo a grande empresa para se aproximar e ter esses cadastros, né? Empresas de Mato Grosso do Sul. Inocência, chegada daquela empresa chilena, Aralco, que está saindo aí a sua licença para começar a sua operação. O Sebrae tem, dia 15 de maio, agora, um lançamento de parceria que chama Conexão Aralco. Então, Inocência, também nós vamos trabalhar capacitação de fornecedores, nós vamos trabalhar, a gente chama Conexão Aralco, porque nós vamos trabalhar toda a rede de fornecedores regional. Tudo isso vem para Três Lagos de uma forma muito positiva, porque só Inocência não vai conseguir suprir todo o abastecimento da Aralco. E nós temos também a MS Florestal, que já está trabalhando nesse corredor da Vale da Celulose. Então, nós temos em toda a região da Costa Leste uma atuação com os grandes investimentos de forma muito dinâmica. Nós temos aí, agora, trabalhando muito fortemente com a Suzano em 11 municípios também da Costa Leste, no tecido social, trabalhando a inclusão produtiva. Com a MS Florestal, também Água Clara, Batáguaçu e Santa Rita. E o SEBRAE está fortemente atuando neste contexto para dinamizar a economia, fortalecer a gestão das micro e pequenas empresas e trazer essas oportunidades de forma real para o micro empresário, para as médias e pequenas empresas. Ainda falando sobre inocência, você acabou, antes de entrar aqui no aviso, você estava falando que estava lá. E é interessante a gente entender que o município recebe, mas só que é muito amplo e acaba influenciando outras conexões. Paranaíba, você citou, Ibatáguaçu. Sim. Como é que funciona toda essa corrente? Por exemplo, vamos falar especificamente, então, da empresa chilena Arauco. Ela será construída próximo ao Rio Sucuriú, tanto que o projeto é uma Projeto Sucuriú. Ela vai impactar a inocência, como já impactou. Ela está há um ano trabalhando com a comunidade, construiu junto com a comunidade o engajamento, possibilitando a chegada de novas empresas, trazendo para eles a certeza de que só os 8.500 habitantes é pouco para poder suprir as necessidades e abastecer. Então, eles trabalharam um pré-plano diretor, está aprovado um P.O.T. para a inocência, buscaram todo o sistema S, então, nós estamos juntos lá. O SEBRAE, o SESI, que já está trabalhando na EAD, buscando ali a educação de forma geral, o SEBRAE com o encadeamento produtivo, e nós já estamos há um ano e meio trabalhando essas ações de capacitação e inocência. E a Arauco, ela tem um escritório em Paranaíba, um escritório de RH em Aparecida. E o seu, eu falo assim, as mudas, os eucaliptos, todo o viveiro da Arauco está em Aparecida, então, ela está muito conectada com aquela região. E o SEBRAE, com o programa Cidade Empreendedora, também fortalece as microempresas de Inocência e da região, fazendo essa conexão, esse canal, fornecendo uma rede. Nós vamos construir com eles mapa de oportunidades, nós vamos trabalhar sessões de negócios, nós vamos trazer Arauco muito próximo desses microempresários. A MS Florestal, que é a Abracel, que a gente hoje chama MS Florestal, ela não tem a sua planta, a gente nem fala disso, ela está trabalhando o plantio, fazendo a floresta, ela está fortalecendo a matéria-prima em todas essas regiões. Nós trabalhamos ali, ontem tivemos feira de negócios em Água Clara, nós temos um programa que termina agora, há um ano e dois meses, e já começa outro, trabalhando com as mulheres para torná-las produtivas. Então, ali, nós, além de formarmos essa mão de obra, que existe, mas que não está formalizada, nós trabalhamos junto com a grande empresa, formando essa mão de obra, capacitando, deixando ela pronta para esse fornecimento. Algumas já estão fornecendo. Em Bataguaçu, nós trabalhamos também com um grupo de costureiras com a MS Florestal. E as máquinas estão lá, e nós fizemos o lançamento desse programa já com 40 costureiras. Por quê? Porque todo o material, os insumos de uniformes, poderão ser reciclados, fazer aí algumas bags, alguns produtos para serem comercializados. Então, nós trabalhamos um grupo de artesãos também na Nova Porto 15 com a Suzano. Veja bem que, assim, todos os municípios nós temos ativamente, né, uma qualificação de mão de obra que talvez estava inoperante aquelas pessoas e talvez estavam produzindo, mas não tinha uma produtividade com qualificação, não estava gerando a renda necessária. Isso tudo forma uma inclusão produtiva muito forte. Eu falo, é um tecido social que vai se organizando para a chegada da grande empresa ser realmente algo próspero, algo que traga qualidade também nesta via de mão dupla. Então, o Sebrae é esse indutor, é este apoio, é esta empresa que está junto para promover o desenvolvimento local. Muito bem. Se você tem um plano, se você tem um sonho e quer tirar esse sonho, colocar ele no plano real, procure o Sebrae. Converse com o Sebrae. Tenho certeza que o pessoal do Sebrae vai te ajudar. E o momento certo é agora, não é, Josi? Imagina você, Três Lagoas, com a UFM3, o que será oportunizado nesta cidade? Haja visto o que vem realmente de outras, transversalmente. Então, eu acredito que o Sebrae é realmente esse órgão importante, de uma relevância ímpar para orientar, para monitorar também, junto com você, através das consultorias, para trazer as ferramentas certas para você implementar e fortalecer no mercado de trabalho. E quantos cursos nós estamos fazendo junto com a Funtrabe. Então, o mercado nosso, eu falo assim de atuação, a nossa capilaridade, ela é muito ampla. Trabalhamos com as prefeituras, trabalhamos com todo o setor produtivo, temos parceiros como o governo e aí a Funtrabe ali, fizemos um grande evento em Bataguaçu, junto com a Funtrabe e as grandes empresas, todas ali com os seus RHs, buscando esses currículos, porque Mato Grosso do Sul realmente precisa entender que é a bola da vez. Os grandes investimentos estão em Mato Grosso do Sul. José, é só celulose? Não. Mas nós teremos dia 28 de maio, para você ter ideia, um grande evento que chama Encadear Summit, que vai ser em Três Lagoas. Ele sempre foi feito em Campo Grande. Por que ele vem para Três Lagoas? Porque o nosso governador entendeu que o Vale da Celulose está aqui. Então, o secretário de Estado, Jaime Verruck, vem falar sobre o encadeamento produtivo, o setor florestal importante na região Costa Leste. E esse grande evento, dia 28 de maio, é um evento que vai oportunizar também, dentro das rodadas e das sessões de negócio, esta aproximação com as grandes empresas. Muito bem. Josi, se ignore ela, que é gerente do Sebrae de Três Lagoas, trazendo essas novidades. Fique atento, procure o Sebrae ou então acesse o nosso portal. para o Sebrae de Três Lagoas. Para o Sebrae de Três Lagoas.